Eu tô chorando Fala galerinha do Jojo Fala galerinha do Jojo Eu não fiz minha vida, Jesus Eu tô chorando Eu sou um moleque Beleza? Está começando mais um jornal com as notícias Mais atrasadas que Peugeot saindo da oficina Não vai não! Então já vai dando aquela sentada no gostei E se ainda não for inscrito aqui no Lilão Descreve Lilão Sem mais delongas Roda logo esta bagaça Boa noite Clube do Mareia faz visita ao orfanato É de cortar o coração Ver estes rostos sem esperança Diz Clara de 6 anos Doge apresenta o conceito do Charger elétrico A onda dos carros elétricos Tá pior que criança em época de Natal Pedindo carrinho de controle remoto para o Papai Noel Algum tempo após anunciar o fim dos V8 A Doge apresentou o seu novo músculo caro elétrico O nome escolhido para o doge é uma homenagem ao clássico Charger Daytona Primeiro carro É o mesmo Igualzinho Era... Remoto para o Papai Noel Algum tempo após anunciar o fim dos V8 A Doge apresentou o seu novo músculo caro elétrico O nome escolhido para o doge é uma homenagem ao clássico Charger Daytona Primeiro carro a colar o ponteiro nos 321 km na NASCAR Sem o V8 para roncar igual um porco véio na lenta A Doge colocou um sistema de escape Que produz um som do mesmo nível de um V8 Hellcat Apesar de... Ah mas eu jurava que esse ronca era de motor É caixa de som essa porra E ainda ser apenas um protótipo A Doge quer fazer o lançamento comercial do Charger Daytona SRT em 2024 Não queria falar não Mas além do ronco parecendo uma inserida Mentira mano Seradeira velha Eu tenho quase certeza que este carro foi tirado diretamente do Cyberpunk 2077 Após 7 anos sendo fabricado no Brasil O Renegade chegou a marca de 500 mil unidades Isso significa que tem mais de 500 mil destes carros por ai Para atolar na subida da calçada Mesmo atolando até na rampa da garagem O Renegade foi eleito a compra do ano Este ano pela 4 rodas Uau Eu me enganei com você Pensei que você fosse um covardão É eu vivo perigosamente Ah é? Uhum As vezes depois de comer manga Eu tomo um copão de leite Já na nova versão Que chega em 2023 O Renegade vai vir com um novo coraçãozinho 1.3 turbo Além do novo motor Firefly Uau Firefly Agora todos os modelos virão com controle de estabilidade e tração Acho que isso significa que em um futuro próximo Podemos não ver mais Renegades passando vergonha por ai Possivelmente Aproveitem Aí ó Quer comprar um carro 4x4? Te indico Renegade Mano eu não acredito que esse carro ficou preso na calçada Ele é muito ruim Puta que pariu Essa porra é pra andar na pista plana e olhe lá E olhe lá Eu não sei quem agora falou esse projeto de brinquedo Eu não sei quem agora falou esse projeto de brinquedo Eu também sei não A nova geração do Moscou Car norte-americano Será revelada no Mas deixa eu ver todas as gerações Conta mano Essa primeira geração é do cara de gato Após 6 ótimas gerações Nossa Ai cagou A nova geração do Moscou Car norte-americano Será revelada no salão do automóvel de Detroit No dia 14 de setembro A única notícia boa que a Ford divulgou até agora É apenas que um novo Ford Mustang 2023 Terá transmissão manual de 6 velocidades Para os interessados em assistir o lançamento do Mustang Ele vai estar disponível no canal da Ford no Youtube A Austrália deve exigir carteira de motorista especial para supercarros Depois de um acidente envolvendo uma huracã descontrolada O governo da Austrália deve passar a exigir carteira de motorista especial para conduzir supercarros Justo Justíssimo na minha opinião O governo diz que vai introduzir novas leis de segurança no trânsito ao parlamento até o final do ano Com as novas leis Motoristas que possuem superesportivos Deveriam tirar uma nova carteira de habilitação através de um esquema avançado de treinamento e testes Testes avançados Outra sugestão do governo é a proibição de desabilitar o controle de tração Para os bracinhos de dinossauro conseguir controlar estes carrões Nem vou pedir pra de Assim mesmo que você vai Puxar o gostei Se não esta notícia, acaba chegando no Detran aqui do Brasil E o primeiro supercarro que iriam colocar nesta lista de superesportivos no Brasil É o Fiat Uno de firma É meu? Novo SUV endiabrado da Lamborghini Sai da frente satanãão Em 2023 chega no mercado a versão enca통ada do jupão da Lamborghini Com um motorzão 4.0 V8 e turbo Mas e aí, o puro-sangue é mais pica, né não? O puro-sangue é B12. Esse jipão entrega uma potência de 666 cavalos. Caraco. Coincidência. Acho que não. Esta versão deixou o foguete com menos 47 quilos, pelo uso da fibra de carbono. Já o precinho é uma pechincha de mais de um milhão de reais à vista no Pix. Com este precinho, que cabe no bol... Barato. Ouço de qualquer brasileiro, até as autoescolas, vão começar a usar urus no lugar do mob. Aham, sei. E aí, gostaram desta bagaça? O puro-sangue é B12, filho. Vai comer esse urus aí.